O peru de Natal Era uma vez um lindo e charmoso peru. Ele vivia em uma fazenda muito grande, onde moravam também muitos animais. Com o fim de ano chegando, o peru teve uma ideia, celebrar o Natal com todos os seus amigos. Como ele gostava muito de festa, em pouco tempo estava tudo pronto. Todos os convites para a celebração haviam sido entregues e os animais marcaram presença com toda certeza, pois eles gostavam muito do peru e não iam perder a festa por nada. Chegando o dia, todos foram chegando e se aproximando. O cão dizia, nossa que decoração incrível, olha esta árvore de Natal, quanto brilho! A ovelha dizia, quantas luzes brilhantes de todas as cores. O pato comentava, com certeza é a melhor festa, tudo tão lindo como o espírito natalino. A gatinha dizia, viva o Natal, vamos comemorar e agradecer o nosso grande amigo, ele que ama esta época do ano, o peru de Natal. E seguia a festa na fazenda, com música natalinda. Um dos cantores eram muito especiais, era a banda mais famosa da região, Os Ratos, que cantavam uma linda canção. Os Ratos, que cantavam uma linda canção. Os Ratos, que cantavam uma linda canção. Eu vou te dar de todos os profeticos Eu vou te dar de mais Eu vou te dar de mais O que é isso? O que é isso? E aí, galerinha, gostaram da musiquinha? Deixe seu like e se inscreve aqui no canal da Tia Janja. E um Feliz Natal para todos!